Eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou De onde venho e para onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou De onde venho, não importa, pois já passou Só como comigo, traz o terceiro demorado Foi assim que nós trouxemos lá, viu? Com a palhosa, no canto da serra Será o nosso abençoado Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta a força Tem um milhão, não quebra as dores de lua Tem uma banana, é minha, é sua Bebora comigo, meu friendly Demorar comigo, doce milha, doce limpa Demorar comigo, doce limpa Demorar comigo, doce limpa Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um milhão que é pras doites de lua Tem uma varanda que é linda e que é sua Tem uma lá comigo, eu lhe da sua Tem uma lá comigo, eu sou linda, sou linda Tem uma lá comigo, eu lhe da sua Tem uma lá comigo, eu lhe da sua E aí, paixão! E aí, paixão! E aí, paixão!